Fala pessoal, beleza? Vitor Santos aqui, você tá no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina e hoje nós temos uma convidada especial e um bate-papo muito bacana. Tendo em vista várias polêmicas que aconteceram recentemente envolvendo supostos casos onde correria ali possíveis abusos psicológicos, manipulações emocionais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre manipulação emocional, o que são pessoas manipuladoras emocionais e como elas agem, quais os traços de pessoas manipuladoras emocionais, para você poder identificar isso ali na sua vida, no seu dia a dia e saber como se afastar desse tipo de pessoa, quais atitudes você deve tomar. Lembrando que nós estamos apresentando aqui situações sobre a perspectiva da linguagem corporal e não como psicólogos. Existem profissionais mais do que capacitados para te ajudar nisso, como psicólogos, terapeutas, porém aqui nós vamos falar apenas sobre a visão da linguagem corporal. Eu estou usando como base para fazer esse vídeo o livro Dangerous Personalities do Joey Navarro e One Violence is the Answer do Tim Larkin. Joey Navarro, ex-agente do FBI, Tim Larkin, ex-CEO oficial da Marinha Americana. Como convidada, hoje a ilustríssima Carol Portilho. A Carol é uma grande amiga e além disso é especialista em linguagem corporal e perita facial certificada também. Ela ganhou bastante reconhecimento recentemente indo várias vezes no programa Cidade Alerta para comentar a opinião dela super técnica do ponto de vista da linguagem corporal em cima de vários casos bem famosos. Inclusive Carolzinha, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Valeu! Ei Vitor! Gente, para quem não sabe, eu também sou especialista em linguagem corporal, perita técnica em micro expressões faciais. Sem mais delongas então, vamos para a primeira pergunta. O que é um manipulador emocional? Sim, o que seriam os manipuladores sociais? Provavelmente alguma vez na sua vida já passou por você algum manipulador social. São pessoas extremamente encantadoras, são pessoas inteligentes, que se comunicam bem. De forma bem resumida, são pessoas com altos níveis de persuasão, ou seja, uma facilidade muito grande em convencer as outras pessoas de que elas estão certas ou até mesmo convencerem elas de que aquilo que elas querem é o correto e acabam sempre conseguindo muitas das coisas que elas querem. Mas que elas conseguem ali até mesmo te deixar sempre com um sentimento de culpa. Mesmo você estando completamente certo, mesmo a pessoa tendo errado, enfim, ela sempre vai deixar ali um sentimento de que, ah, eu devo algo para a pessoa. Então, os manipuladores sociais, eles conseguem perceber as suas emoções e conseguem te manipular. Eles conseguem também, muitas vezes, até mesmo se fazer de vítima. E além deles se comunicarem bem, de serem inteligentes e etc, eles têm uma autoestima muito elevada. São pessoas que tendem a ser bem arrogantes, ok? Se consideram superiores, ou especiais de alguma forma, tendem a expressar isso com gestos ou palavras, né? Geralmente realçando o quanto são boas e várias vezes diminuindo e inferiorizando outras pessoas também, né? Explicitando essa inferiorização. Só que tem um detalhe. Muita gente confunde manipuladores sociais com psicopatas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? São coisas completamente diferentes. Os manipuladores sociais, eles têm até uma coisa de muitas vezes serem vítimas. Até relacionamentos abusivos. Já viram relacionamentos, por exemplo, entre um homem e uma mulher, onde um homem faz alguma coisa errada, ou até mesmo uma mulher pode fazer alguma coisa errada. E quando o companheiro vai brigar, aquela pessoa consegue inverter completamente a situação e você sai dali. Você sabe que você está certa, mas você sai dali mal, porque a pessoa te coloca uma situação como se você tivesse culpa de tudo. Então, isso são manipuladores sociais. Então, isso é a manipulação emocional. Induzir alguém, por meio da dominação das emoções dela, sem que ela perceba, a fazer o que você quer. E agora, quais são os traços de pessoas assim, né? Traços para a gente poder identificar no nosso dia a dia de um manipulador emocional. O primeiro deles, né, Carol? Eu já diria que é a arrogância e a presunção. Eles tendem a ser super arrogantes. Além de ter a autoestima muito elevada, e eles têm a autoestima tão elevada, até mesmo quando eles estão como vítimas, você consegue ver ali, até mesmo através da linguagem corporal, que eles estão seguros. Então, são alguns padrões que é possível a gente perceber. O segundo traço é a sensação de superioridade que eles têm, mesmo quando isso não é justificável, certo? Por exemplo, eles podem se considerar superior, mesmo não sendo as pessoas mais aptas. Por exemplo, a pessoa pode não ser nem certificada, capacitada numa área e querer criticar alguém que estudou anos e anos, que está formado e achar que ela está certa, que a outra está errada. Isso, infelizmente, pode acontecer sim em manipuladores emocionais. Eles tendem a realçar o eles, independente da situação. Se a pessoa é superior, se ela tem formação na área ou não, o manipulador se considera superior. Sempre pensam que são os donos da razão, então a palavra deles está certa, não é que ela pode estar correta. Não, o que eles falam é a verdade. Só existe a forma de enxergar o mundo segundo eles. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Se você está fazendo de outra forma, está errado. Só é válido o que eles estão falando. Terceiro critério, eles tendem a fazer muitas ceninhas dramáticas. Cena, sabe? Cena dramática. Fazer draminha. Ai, porque não sei o quê. Então, são pessoas que fazem um apelo emocional muito grande e sempre fazem esse tipo de ceninha dramática. Por exemplo, são os últimos a chegar em uma festa e nunca chegam quietos. Chega lá e entra... Não, eles chegam fazendo barulho. Ah, vou... E aí? Gritando, cantando, berrando. Para quê? Para todo mundo olhar para eles. Tipo, a festa inteira olhar. É como se ele falasse assim, vocês estão vendo que eu cheguei aqui? Ou quando vai falar algo, sempre faz ali uma pose, uma postura. Não, porque nos meus vastos anos de experiência lutando no exército, nós aprendemos... Então, sempre coloca aquele personagem. Ou quando vai receber um prêmio, quer ser o primeiro, quer estar lá na frente, sempre bonitão. Nunca vai mostrar um momento onde está cometendo um erro. Nunca vai mostrar nada de negativo. Nunca vai admitir não saber alguma coisa. Sempre sabe tudo. Tendem a fazer essa ceninha como se você fosse a pior pessoa do mundo. É sério. Não existe meio termo. Não é que você errou. Você é a pior pessoa do mundo. Ok? É um exagerismo sem precedentes. Agora, Vitor, eu até comentei com você, né? Eu trabalhei no hospital psiquiátrico durante muito tempo e era impressionante. Por quê? Todos os dependentes químicos, ou quase todos os dependentes químicos, eles tinham um padrão de comportamento de manipular emocionalmente as outras pessoas. E era impressionante como isso acontecia. Porque eu, por exemplo, eu tenho um perfil meio de trouxa mesmo, assim. Eu até por esse motivo eu busquei a linguagem corporal, porque as pessoas me enganavam com uma facilidade imensa e muitas vezes eles me manipulavam e eu não percebia, né? E eu errava diversas vezes por conta disso. Então, você também que já foi manipulado por uma pessoa desse perfil, né? Com essa personalidade, não se sinta mal. Não se sinta, ah, eu sou um bobo e etc. Porque realmente eles são muito bons. Então, não se sinta mal com isso. Os dependentes químicos, parece que eles são realmente manipuladores. E mesmo, às vezes, eles não tendo mais o uso, parece que continua um padrão de comportamento. Com o Vitor, né? A questão que não existe um ex-dependente químico. Não existe ex-dependente químico, né? Pela visão médica. O que existe, na verdade, o dependente químico, ele pode estar limpo, sem usar nada, durante 18 anos, 15 anos, 10 anos. Mas ele é dependente químico. Ele não pode usar. Ele não pode usar aquilo de jeito nenhum. Ele não pode nem passar perto. E é engraçado, porque eu conheci muitos que já estavam limpos há 10, 12 anos. E eles tinham um padrão de manipuladores sociais. Então, é um padrão de comportamento. Então, são algumas informações aí pra você traçar. Quinto critério. São marcados por várias, várias rupturas emocionais. Certo? Tem um comportamento ali, por vezes, bem impulsivo e característico ali de várias explosões emocionais. E é aquela coisa assim, a pessoa parece uma bombinha relógio. Você não sabe se você vai chegar perto dela hoje, como é que ela vai estar. Você sente assim, que você tem que falar meio que com uma cautela, porque você fica com medo dela dar uma explosão. Ou, talvez, ela virar toda amorzinho. Só que mesmo quando ela vem toda amorzinho, você fica meio... Tá? É uma pessoa que, por vezes, te deixa desconfortável, justamente por conta desse registro histórico dela de explosões emocionais. Ela quebra o emocional muito fácil. Vai lá no topo e, depois, ela vem aqui no outro extremo. E, super legal, você é uma broda. Eu te amo, cara. Sexto critério. Causam muita pressão psicológica nos outros. Várias vezes, tendem a realçar culpa. Eles adoram colocar um gatilho de culpa ou um gatilho de cobrança, dando a entender que você está devendo algo a eles. Então, aquela pessoa que você comete um erro com ela, ela fala, não. Tudo bem. Vai embora pra casa. Fica três dias sem falar com você. Te bloqueia nas redes sociais. Coloca ali um gatilho pra você se sentir como se você tivesse pressionado. Tipo, caramba, eu fiz algo de errado mesmo. Te dá aquela sensação de culpa, aquela sensação de desconforto. E, inclusive, realça. É uma pessoa que tende a expor, verbalizar os erros das outras pessoas em público. Então, aquela pessoa que tende a falar. Não é que ela vai se incomodar com você e vai te falar ali pela internet. Não. Ela vai expor isso em público. Pra todo mundo ouvir. Olha o que você fez. Você está errado. Você está fazendo isso. Então, ela vai expor o seu lado negativo em público, aumentando ainda mais uma pressão negativa em você. E ela tende a fazer esse comportamento de forma repetitiva. Por quê? É uma forma de, ao mesmo tempo, se sobressair, mostrando que ela é uma imagem superior. E, ao mesmo tempo, inferiorizar você. Que é uma forma também de te pressionar. Que é um gesto característico do manipulador emocional. Colocar pressão. Porque quando a pessoa está com pressão, uma pressão mental, pressão emocional, dificilmente ela vai racionalizar. O manipulador consegue, então, controlar ela. E eles não acham que eles estão errados. Eles realmente pensam que a opinião deles está certa. Se deu errado, é culpa de outro. Mesmo que o plano seja deles, é culpa de outra pessoa ou alguma outra coisinha que, se não tivesse acontecido aquilo, a ideia deles daria certo. É porque eles não erram. O erro está sempre em outras pessoas. E sim, eles são mentirosos, sim. Eles acabam mentindo mais do que o normal. Muitas vezes eles acreditam na própria mentira. Mas acabam mentindo em vários momentos que, por exemplo, não tem uma necessidade. Sabe aquela coisa? O cara está contando uma história X, não tem nem porquê. Ele mentir, ele vai lá e inventa uma coisa, inventa um dado. Fala que falou com fulano. Fala que elogiaram ele. Fala que aconteceu tal coisa. Não teria nem porquê. Ele só está conversando. Ele não vai ganhar nada concreto naquele momento. Mas muitas vezes, visando uma melhor manutenção da imagem dele ali, ele acaba já mentindo, já colocando um dado para parecer o bam, bam, bam da situação. É um comportamento, por vezes, muito difícil de se conviver. As pessoas que entram nessa, descrevem assim a sensação de estar vivendo sob pressão constante, se sentir a pior pessoa do mundo, a mais incapacitada, com uma frequência muito grande, se sentir para baixo, com uma frequência muito grande. É uma pessoa que tem um comportamento similar a de um vampiro emocional. Ela vai e suga todo o teu emocional e nunca está bom, ok? E a primeira coisa que você precisa entender, não. Não tem nada de errado com você. Um manipulador emocional, ele tem uma carência, certo? Gigantesca. Ele tem uma lacuna muito grande que ele precisa preencher com atenção, certo? E se sentir ali. Ele precisa se afirmar toda hora. Ele precisa estar toda hora se sentindo por cima. E isso é uma sensação constante. E infelizmente, ele busca isso por uma frequência muito grande. E ele vai usar quem estiver perto. Na maioria das vezes, são as pessoas mais próximas. Amigos próximos, pessoas próximas do trabalho, pessoas próximas da família. Bom, dito tudo isso, como então que a gente pode lidar com isso, né, Carol? Quais as dicas que a gente tem para o pessoal para evitar esse comportamento manipulativo desse tipo de pessoa? O Vitor até que colocou, né? Falar o que fazer com o pessoal, com os manipuladores sociais. Evitar, evite, né? Se você puder, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, se você tem um manipulador social lá, evite a ficar perto dele. Principalmente, evite a ficar sozinha com eles. Porque eles tentam ali, porque quando você está sozinha, automaticamente, você vai estar ali mais sensível e com menos pessoas para te ajudar a pensar de forma racional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles fazem de tudo até mesmo para ficar sozinho com você, para poder controlar toda a situação. Uma dica que eu tenho aqui é você se forçar ao máximo a ser racional. Pensa o seguinte, manipulador emocional, olha o nome, manipulação emocional. Já é explícito, ele trabalha em cima de terreno emocional. Se você não fornece para um manipulador emocional o básico, a matéria-prima para ele trabalhar, que é uma emoção, ele não vai conseguir trabalhar em cima de você essa manipulação. Então, ele virá querendo te cobrar numa sensação de urgência, eles tentam instalar aquele gatilho, como se você tivesse errado, estivesse devendo algo para eles. Então, vem cobrar, vai meu, faz isso e tal. Primeira coisa, dá uma pisada no freio. Opa, peraí, o que você quer? Ah, blá, 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 blá. Usa a razão. Esse cara está falando tudo isso em troco de quê? O que ele quer? Qual é o objetivo dele? Tem alguma mensagem nesse ponto que faz sentido, que é concreta? Ou não? É apenas um blá, blá, blá. Se é apenas um blá, 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 ignora. Não dá material emocional para a pessoa trabalhar, porque se você der, se você responder com raivinha, se você verbalizar e gritar, pronto. Você entrou no jogo dele, você está dando para ele o que ele precisa, para abocanhar você. Uma outra dica que eu tenho bem interessante é você abordar a pessoa, fazer ela dar com a língua nos dentes. Então, deixar o manipulador falar, porque ele adora falar, ainda mais quando ele acha que ele está certo, ele vai, 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 vai falando, falando. E utilizar uma estratégia verbal de interrogatório, noções básicas de interrogatório, que inclusive eu falo lá no módulo final do meu curso, a linguagem corporal da mentira, onde eu falo no módulo noções básicas de interrogatório, a técnica de entrevista reversa. Uma técnica muito usada em policiais e etc, em delegacia de polícia, até mesmo pelo FBI dos Estados Unidos, que é você pedir para a pessoa contar, por exemplo, a história de trás para frente. Porque quando você cria uma história, o seu cérebro cria a história lá, ele não cria na ordem cronológica do contrário. Então, conta essa história para mim, essa mesma história. Então, você pede para a pessoa contar detalhes, detalhezinho por detalhezinho. E depois você pede para ele, fala, olha, agora conta essa mesma história, só que de trás para frente. E muitas vezes a pessoa que está inventando uma história, ela não consegue. E perguntar realmente para a pessoa, fala, olha, mas você estava onde sábado? E você fez o quê? E depois? E depois? Aí você vai pegar todos os detalhes. Tá, agora, como é que foi mesmo? Onde você foi? Mas foi qual horário? E aí você começa a meio que confundir a pessoa? Ou pede para ela contar essa mesma história de trás para frente? Está aí uma forma de você descobrir se aquele manipulador social está mentindo para você ou não. Igual um caso que eu conto num vídeo, inclusive se você quiser ver esse vídeo, está aqui no link na descrição desse vídeo, é só clicar lá, a vez onde eu quase fui enganado, quase tomei um calote por um pastor. Isso mesmo, pastor de igreja. Para você ver esse vídeo, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo aqui. E o cara assim, mó botando pressão. Ô, Vitor, você já gravou a peça para você mandar para cá, para a gente fazer a divulgação do seu curso, não sei o quê? E eu assim, calma aí, amigo. Eu estou vendo aqui o contrato, esse contrato não está pago. E aí? Não, não, mas eu vou pagar. Não, não, pera, você vai pagar? Mas você não mandou no WhatsApp dia tal que sua assessora já tinha pago? Não, ela pagou, é verdade, só que, na verdade, ela pagou, mas estornou, porque na caixa... Caixa? Mas você não falou que seu banco era bradesco? Lá na primeira conversa nossa, quando você perguntou ao meu banco, Ah, é, putz... O cara começa a se entregar sozinho. E nesse momento, quando um manipulador emocional começa a perder o controle, ou seja, ele para de manipular e começa a ser manipulado, ele vê que ele está batendo na onde a pessoa está querendo, ele começa a ficar em choque. E aí, nesse momento, ele tem uma resposta muito brusca, geralmente, é igual uma criança. É aquela resposta de luta ou fuga. Ou ele vai para cima de você, com tudo, ou linha. Portanto, é muito importante você lembrar de manter a razão com esse tipo de pessoa, certo? Não cair no joguinho emocional delas. O principal é se afastar. E até uma coisa que eu brinco, né? Dá aquela vontade, porque como são pessoas legais, né? A maioria das vezes são pessoas agradáveis e encantadores, dá aquela coisa de que, ah, mas ele é tão legal, mas, nossa, mas eu gosto tanto, ele é tão bacana e a gente acaba não se afastando. Mas você pode acabar sofrendo com isso. Então, melhor é se afastar. Agora, se você, se é uma pessoa muito próxima, é sua mãe, é seu pai, é seu marido, é seu filho, se é uma pessoa muito próxima, né? Se é o seu chefe, por exemplo, porque, gente, falando em chefe, eu já vi liderado, subordinado, manipular emocionalmente o seu líder. Olha que coisa maluca. Tamanho o autoestima que o cara tem, tamanho de segurança que ele tem, né? De manipular o chefe. Então, a questão é se afastar. Não dá pra se afastar? Tente agir sempre de forma racional. O que significa isso? Qualquer decisão, qualquer conversa que você for ter com essa pessoa, você vai trabalhar ali de forma racional, pensar muito bem no que você vai responder, pensar de forma racional mesmo, não deixar a emoção invadir ali aquele momento e, se possível, com pessoas próximas, porque aquelas pessoas podem te ajudar. Porque os manipuladores sociais, eles podem fazer coisas absurdas E quando for abordar esse tipo de coisa, né? Mostrar pro manipulador que ele tá mentindo, que ele tá errado, não faça isso sozinho. Se possível, né? Dependendo do caso, se for um caso matrimonial, faça isso com o respaldo jurídico, que é muito melhor, muito mais garantido, que não vai acontecer nada de negativo com você. Mas, mais uma vez, eu repito, tomem cuidado pra não se confundir com psicopatas. E também, eu e o Vitor aqui, a gente tá trazendo vários traços, várias características. Só tomem um cuidado, que até um cuidado que eu tive que tomar, porque quando eu comecei a estudar sobre psicopatas, eu falei, peraí, né? Essas características e tal. Então, a gente vai falando de alguns traços. E sim, alguns traços são mais fortes. Acaba com uma pessoa, pode ter um traço. Ah, então quer dizer que a pessoa com autoestima elevada, ela é um manipulador social. Não, tá? Mas, você vai juntar todas as informações. Igual quando a gente vai fazer análise, né? Quando eu e o Vitor aí, a gente vai falar, quando você precisa analisar, você precisa de várias informações. Você precisa de, pelo menos, três informações. Então, não é assim, apontando a pessoa e etc. Portanto, gente, a questão é você pensar de forma racional, você tomar consciente, tomar consciência daquilo, porque sim, pode ser que você esteja sendo manipulado. Se você não puder afastar, pense de forma mais racional e evite ficar sozinho ou tomar decisões com essa pessoa sozinha. Além da técnica de entrevista reversa, eu também tenho outras técnicas de como conduzir o interrogatório, né? Noções bem básicas mesmo, por exemplo, a estratégia de cooperatividade, o instinto do gatilho de surpresa e até mesmo a não pressão psicológica. Eu falo sobre tudo isso no meu módulo Noções Básicas de Interrogatório do meu curso Linguagem Corporal da Mentira. Se você não sabe, eu fiz um curso, o primeiro curso totalmente em português, apenas sobre detecção do comportamento dissimulado por meio da análise do protocolo SCANS, certo? Para quem não sabe, SCANS, protocolo desenvolvido pela Emotional Intelligence Academy, é o único protocolo validado cientificamente na análise multicanal, né? Que ele se propõe a analisar seis canais. Eu, então, como perito facial certificado, investigador profissional ativo e especialista em Linguagem Corporal com Certificação Nacional e Internacional, montei esse curso que é dividido em 13 módulos, mais de 75 aulas de puro conteúdo, totalizando mais de 8 horas e meia de puro conteúdo também, voltado apenas para a explicação e aplicação do protocolo SCANS. Você quer entender mais sobre o que eu estou falando, quer saber que curso é esse? Corre porque as vagas se encerram amanhã, ok? Já clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. De forma bem resumida, nós vamos tratar desde as partes iniciais, como o comportamento desonesto, a definição da mentira, a psicologia associada à mentira, fundamentos de linguagem corporal, fundamentos de análise não verbal, protocolo SCANS, cada um dos 6 canais do SCANS, então Style, Voice, Content of the Verbal Message, Facial Expressions, Body Language and Psychophysiology, todos os 6 canais, os 27 pins. E detalhe, tudo isso que eu estou te falando está no valor promocional para favorecer a ideia de fica em casa, aquela hashtag fica em casa, a gente está fazendo um valor promocional, para você que está em casa e não está tendo muitas condições, não quer um orçamento caríssimo para poder estudar a linguagem corporal e dominar a detecção de mentira, por meio do protocolo SCANS. Então já clica no link na descrição desse vídeo, assiste lá o vídeo, tira as suas informações lá, ok? Ou já faz a sua inscrição, porque galera, as vagas são limitadas e a gente acaba, a gente encerra as inscrições amanhã, ok? O pessoal me pergunta também, tem certificação, tem certificado nesse curso? Sim, tem certificado sim. Além de certificado, você pode utilizar esse mesmo certificado para fazer abatimento de horas, né? De banco de horas lá na sua universidade, se você estiver estudando, ele pode servir para abater banco de horas que você gastaria, por exemplo, com seminário, palestra, cursos, enfim. Vitor, mas eu posso pagar isso no boleto? Pode pagar no boleto. Posso pagar isso com o crédito da Hotmart, que eu já fiz lá vendas e já trabalho lá? Pode pagar também. Posso pagar isso parcelado no cartão? Pode em até 12 vezes. Ok, Vitor, eles são só vídeos? Não. Nós temos também material complementar, como materiais em texto, PDFs, imagem e vídeo para você poder utilizar ali no seu aprendizado. Além de tudo isso, esse curso tem total acesso, você pode acessar tudo, baixar tudo, ler tudo por um ano inteiro. Além de todo esse conteúdo que eu falei que nós vamos ter, temos também mentorias e treinamentos ao vivo todos os meses. Portanto, se você quiser saber mais sobre esse curso e ver de forma bem mais detalhada, eu fiz um vídeo específico explicando tudo do curso. Para você assistir ele, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou lá na bio do meu Instagram. Muito obrigado, pessoal, que assistiu até aqui. Muito obrigado, Carolzinha, por ter participado aqui comigo. Gente, já segue a Carol, já acompanha ela lá. Pessoal, foi um prazer. Quem quiser, me segue lá no Instagram, Carol Portilho Oficial, e no YouTube também, Carol Portilho, que também tem muito conteúdo bacana. E eu espero vocês. Vitor, valeu. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Valeu, Carolzinha. Até mais. Falou-se.